A primeira a experimentar o perfume vai ser a minha mãe. Vai ser a minha mãe, obviamente, até porque esteve comigo na Alemanha, acompanhar o processo todo. Portanto, sim, acho que vai ser a primeira pessoa... Ah, se foi a primeira pessoa a cheirar a minha fragrância e ela adorou. Portanto, é bom, não é? A opinião da mãe é sempre importante e está para breve, para o final do ano. Eu acho que vocês vão gostar e nós realmente não tivemos dúvidas na escolha da fragrância. E eu acho que a malta vai gostar.